Oi gente, antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa pra vocês. Esse sábado vai ter Meme Gracha Live, tá bom? Então, um beijo e vamos para o vídeo. Então gente, estou aqui no jogo. Esse se chama Blocking, Blocking Mago. E esse jogo, ele tem vários jogos dentro dele. E quando eu vou ir no jogo, eu mostro quanto a partida vai, tá bom? Quanto a partida vai, né? Vai indo e eu jogando e vocês vendo o vídeo. Então, quando começar a partida, quer dizer... Quando começar a partida, eu já falo com vocês. Então gente, voltei e eu sou aqui do time verde. E é assim, eu estou no jogo verde. E você tem que proteger essa cama. Essa caminha aqui. E você tem que proteger a cama. Mas pode ser de qualquer time. Do verde, do amarelo, do azul e do vermelho. Mas gente, eu vou contar uma coisa. Eu cheguei a esse jogo há um tempo atrás, né? Há um tempinho, né? Daí, sabe o que aconteceu? Eu nunca fui o... Como falar mesmo? O vermelho. Sério, gente. Eu nunca fui o vermelho. Eu nunca fui o vermelho. Eu nunca fui do time vermelho. Só que eu sou brincha. Eu fico chocada com um troço desse. Eu nunca fui o vermelho. Eu nunca fui o vermelho. para fazer bastante opa gente não é como colocar madeira que madeira mais forte calma acabou meus negocinhos gente, olha que eu vou comprar peraí, se dá né olha o que eu vou comprar eu vou comprar uma torre que é esse bloco que é a torre vocês não estão acreditando em mim? é esse bloco cinza que eu estou na mão vocês não estão acreditando em mim? peraí peraí seus assais não estão acreditando em mim então, 3, 2 quando eu colocar no show, hein 3, 2, 1 fez a torre peraí gente que eu vou mostrar a torre para vocês olha como que é a torre peraí gente, eu esponho nem ao contrário não tem problema gente, eu vou mostrar a torre melhor para vocês e assim, ó tá vendo? era para ficar assim, ó assim, desse jeito eu spawnei ao contrário mas é tipo, só spawnei no chão tá? que é você eu vou eu não estou indo equipada estou indo sem nada tipo, só estou indo vai que vai ai menino calma gente ok gente, desculpa esqueci de dar o aviso de abaixar o volume eu fico muito muito de foda ó meu ele está tampando como é que ele já se vai? oxe ele está tampando a passagem aqui da quebra pronto peguei tudo só eu espero ferro 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 agulis agulis vai comprar uma ação dourada ai vai comprar uma espada gente aqui está uma espada de ferro assim mas a minha espada ela é diferente gente ó ó ó ó ó gente o vermelho está aqui o vermelho está aqui vai para lá vermelho vai para lá muito obrigada vermelho ó ó o vermelho tinha um monte de coisa só que caiu bosta que eu não vou cair né gente só com esmeralda ela estava com ó o menino me deixou para fora agora a gente vai comprar o que uma espada de diamante que canto que canto que canto eu tenho mais espada não tem meu filho para que canto muito boa muito boa ó quem quiser uma espada eu vou dar ó bem com a espada oh louco meu olha isso gente de tão grande que ela fica quem quer uma espada vem aqui calma moço você quer uma espada moço uma espada tá bom tô peraí gente cuidado do moço pronto der uma espada pro moço olha como que eu sou boazinha uma espada e eu vou dar pra pra mais um a espada pode pegar eu tenho as diamantes e eu tô muito boa tá beleza 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 uh 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 to cantando gente você gente estou com a voz muito ruim muito ruim gente porca peraí gente volta volta pra Jesus não cai se eu cair nessa ponta já era já era minha espada de diamante tipo ela vai cair pronto olha como que eu sou boazinha eu dou espada eu dou espada pras pessoas de graça de graça agulis 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 sim foi assim agulis agora vocês precisam agulis só mais dois dois um 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 calma vocês vão entender compra essa pra essa picareta 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 de diamante gente a coisa tem uma cada coisa tem um jeito de falar você beu tipo ai ai quebres aqui gente vamos atacar o vermelho foi quebrado aleluia 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 vamos atacar o azul vamos quebrar a cama do azul assim gente onde que ficou o azul ah o azul fica ali ó ali olê 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 a gente fica agachada pra gente conseguir construir a ponte e não cair se eu pular já era pronto vamos aqui e gente espero que a gente ganhe nessa partida não liga hein tô gripada um pouquinho agora que eu percebeu eu tenho diamantes mas antes não dá pra comprar coisas diamantes com diamantes tá só tem que comprar com ouro vem aqui vem aqui oi e e estamos vindo estamos chegando galeras galeras ok vamos vim aqui e vamos fazer assim pega nossas palas dos diamantes tipo assim se uma pessoa vim aqui eu só papá meu papá seis diamantes são loucos meu bicho eu preciso de mais lã pra eu conseguir ir na cama do zoom gente desculpa eu caí eu caí eu tava com um monte de coisa não desculpe para algum ouvido de alguma pessoa tá bom tá bom agora me dá alguém ferro eu fui boazinha olha gente olha olha que muito assim compra aqui a espadona tipo se eu largar a espadona olha esse tamanho da morte azul cristo então acho que eu já vou assim ó a gente tem que comprar lã pra gente conseguir e atacar o o o azul o pronto peguei bastante ferro pra gente comprar um fulalalalala 48 lanços, não é muito vamos lá, bora lá peraí gente, eu só vou comer uma picareta uma picareta dos ferros só pirulinos vai, agora a gente ganha um, seis, sete eu preciso de 15 ferros pra eu conseguir uma picareta de ferro ae, já foi a gris a gente vai aqui e compra e olha como que a minha é de ferro a gente não dá pra soltar pra eu mostrar pra vocês mas ó, dá pra ver né é tipo de um machado machado já ouviu gente, quem já ouviu o machado de assim uuuuuh agora gente, a gente o azul tá ali, o azul tá ali pra morte ae, calma gente, vamos esconder aqui um pouquinho um pouquinho pra morte ae cristo ah, o azul não tá me vendo o azul não tá o azul não tá é aqui voilá 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 não estou muito aqui não estou vejo aqui calma, nenhum azul você tá me vendo tem um azul ali mas ele não tá me vendo tem um azul ali e ele não tá me vendo Calma, calma, calma Meu Deus Ai meu Deus Gente, tamo chegando, tamo chegando Tamo chegando, tamo chegando Tamo chegando Calma, gente, calma Calma, chegamos 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 Tá famosa Tamo Tamo Pai gente Tchau 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 Gente, agora estou assim, respira Mantinha a calma Mantinha o olho Tenha paciência Tenha paciência Fogo, fogo, fogo Ai, fogo, fogo, fogo Que susto Gente, vamos matar o vermelho Meio Gente, calma Quem pegar a lã Pegar a lã Calma, calma Care Car 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 Hum Tô gravando Tá gente Louquinha, louquinha, louquinha Essa é muito louca Tá, gente? Cheguei Cheguei Cheguei, cheguei Que as poubas Ninguém vai ensagar meu dia Gente, esqueci de falar pra vocês Pronto, agora eu vou pegar aqui, ó. Agora, gente, eu vou assim, eu vou assim, eu vou assim de vida louca, louca vida. Três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Comprei, agora a gente vai fazer assim. Peraí, calma. Carma, a gente vai comprar maçã douride, douride, maçã douride, douride, e comprar lã, só isso. Três, quatro. Chega, 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 chega. Porque eu não aguento mais Eu não aguento mais E eu quero saber Onde que tá o vermelho Pra gente atacar ele Sim, gente O vermelho É, diz assim, com uma quebrada Mas eu acho que é o outro É isso Calma Calma, sim, calma Aí Calma, o azul não me viu O azul não me viu Olha lá Parece que aquele azul Olha lá, ele só fica Calma Meu Deus Se acorda, gente Como que a gente vai quebrar a cama do azul Como Eita, nois Eita, nois Olha lá Olha lá o azul Olha lá o azul O azul tem aqui Flecha Corre O louco, meu Parece que eu tô Até a barranca Não adianta Olha isso Vocês tão vendo isso Acho que vocês tão vendo, né Uma pão Inacreditável Gente, eu acho que eu já sei o que fazer Eu vou comprar bola de fogo Calma Isso, bola de fogo Pra eu conseguir É Calma, gente Gente, eu vou comprar TNT E quando a gente tiver Qual a TNT Eu já volto com vocês Gente, decidi que eu vou comprar bola de fogo mesmo Na minha mão Bolinha de fogo Bolinha de fogo Eu decidi que ia comprar a bola de fogo mesmo Porque ela custa ferro, né Mas daí Se eu fosse pra lá Pro negócio da Esmeralda Gente Tá um monte de pessoa Batalhando contra a outra E se eu fosse lá Eu ia o que? Morrer Morrer Agora Gente, gente Calma 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 Agora Eu vou ter que fazer isso mesmo Eu vou ter que, tipo, ser Me dar louca, louca a vida Ai, gente Eu gostei minha bola de fogo A minha bola de fogo Não quebrou nada Não quebrou nada, ó Ah, eu tinha que ficar mais perto, gente Pra eu conseguir Atacar Calma, calma, gente Calma, que isso Calma Calma Ai, calma Beleza 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 E agora? O que a gente pode fazer, gente? Ah, esqueci o que eu ia fazer Eu vou vir aqui, gente Como assim Ninguém vem aqui no baú Então eu vou guardar Todas as minhas coisas Aqui, boa Ninguém vai abrir Esse baú mesmo Então bora, 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 bora Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, gente Bora lá, gente Calma Eu tô indo assim Tipo Com coisas que eu posso comprar de novo Tipo, que é muito barato Ui, calma Como que eu quase caio Calma Tô quase caindo Ai, beleza Se eu perder esses sete diamantes Não tem problema, gente Porque tem lá no baú Tem lá no baú Gente, calma Gente Calma Vai, vai Isso 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 Calma Calma Quebra, quebra, quebra Quebra Tem aqui Eu vou pegar um pouco de ouro Então Eu sou tentação Daqui Sabe Ai, gente Não tem ninguém do azul O que que tá fazendo o azul Gente Nossa Senhora Minhos Dessa vez Barra demais E tipo Eu ia quebrar a cama do azul Tipo Agora que eu vi Não tem ninguém do azul Olha lá A cama está com E agora tem o verde Um amarelo E tá a mesma quantidade de pessoas E o que que a gente vai fazer? Eu espero que ninguém Abre o meu baú Que que isso? Alguém abriu meu baú? Tô com presentes Arco-flexa Não acho que ninguém Ah, ninguém pegou Uhul Isso E isso Ele vai pegar tudo Isso Isso E isso Daí O que que a gente vai fazer? Já não sei Mentira Nossa Que eu sei que eu vou fazer Comprar Aqui o flash Eu tenho quanto? Cinco e três Nossa Nossa Pra gente que eu vou mais perto Mais pertinho Mas eu vou acertar ele Ai, ai Não, gente Desculpa Gente Não, o amarelo tá vindo pra cá O amarelo tá vindo pra cá Ele não sabe que eu estou guardando Aqui algumas coisas Desculpa, gente Gente do mar, gente Ai, meu Deus Por que vai acontecer isso Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Eu vou acampar o que? Mais fama de fama Vai, isso eu vou ter um ouro Isso Oh Oh, agora tá vendo O que o amarelo tá fazendo aí embaixo Ai, ai Vai pra lá amarelo Vai pra lá amarelo Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Ui, ui Calma Calma Calma, gente Calma 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 Tá Não, calma Isso Oh Ufa 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 Onde aia gritando, gente É o za Eu Gritando Mas eu não tenho A razão Isso Foi Passou Desenvolvindo a Poc E gente Vamos vir aqui Na loja de Atualização Daí Comprar força A gente compra muito mais força Agora é a sua descontada E essa também Essa aí está descontada É a sua descontada Só falta dois Sobrinhos Dois Para eu comprar um arco e flecha Tá, gente Daí falta um ouro Um ouro Ufa Vai Agora eu preciso ir lá de dois ouros Agora eu preciso ir lá de um ouro Aí A gente comprar um arco e flecha E oito flechas Cadê arco e flecha E aqui A flecha é bem baratinha Né? Que isso? Ah, uma parede É uma parede Beleza Eu vou colocar Outra Eu vou colocar aqui Não tem Onde muito colocar Então como que Né, gente? Agora O que eu vou colocar Aqui? Ah, eu vou colocar no baú Alguns restícios E se você não arranha Tem pelo menos alguma coisa Uma coisa não Bastante coisa Pronto Eu vou pegar uma esmeralda E eu vou dar aqui pro menino Que que é esmeralda? Levanta o dedo Levanta o dedo Mentira É mentira Da barata Eu vou me aqui Me aqui Me aqui Me aqui Me aqui E aí Daí agora Não sei se vocês não estão entendendo O que eu vou fazer Isso Mas a gente compra A calça Daí depois A bolsa Um ourinho Ai, gente Só falta Dois ouros Dois ourinhos Agora falta Gente Eu tô com muito ferro Tipo Muito ferro mesmo Tipo Ninguém vem no baú Ninguém vem no baú Então eu tenho muita sorte Por que Por que É o parque Será que eu souber Onde que ficou o amarelo Ah, o amarelo Ah não É meu Esse aqui Ah Tá Então Então pra lá O amarelo Uh 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 A gente vai vir aqui Pega no baú Os ferros Percei só Mais um pouquinho Só um pouquinho Daí que a gente vai comprar A gente vai comprar Aqui Ah Então eu vou Menina Você quer três ferros? Eu vou deixar três ferros Quem quiser Pegue Ai Calma 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 Mas eu tô muito mais equipada Que o amarelo Ai Gente Desculpa Ao grito Gente Eu já estava Foi Foi O espaço de ouro Ouro Sabe o que é ouro Gente Ouro Ouro não É Como é que é mesmo É Esqueci o nome É o Diamante Diamante Gente Muitas desculpas 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 Eu caí no buraco E a gente vai Vim aqui Comprar bastante lã Muita lã Tipo Muita lã Mesmo Muita lã Muita lã Olha Estou com Muitos packs de lã Muitas desculpas 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 Ah, eu tenho que comprar um negocinho. Agora que eu vi. Calma. Desenhar. Gente, a partida acabou. Acabou o tempo. Olha o que tá escrito. Desenhar. Desenhar. Desenhar o quê? Desenhar o quê? Desenhar o quê? É empatado. E eu fiquei em terceiro lugar. Pelo menos, né? Uh! Uh! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto